Águas da Prata já teve um teleférico? Eu não sabia. Olha aí, ó, as fotos que o Vitor resgatou pra gente. Lá nos anos 70, rapaz, Águas da Prata teve o seu teleférico. Ô, prefeita Terezinha! É Terezinha, não, é Regina, né? Terezinha é de São João. Regina Janizelo, né? Ô, prefeita! Prefeitona! Vorta aí o teleférico pro povo aí, ué. Se no passado já teve, né, nos anos 70, entre outras opções de turismo, Águas da Prata teve um teleférico, que ficou tão pouco tempo, né, que são raras as fotos, registros feitos aí pelo pessoal. As fotos foram feitas pelo Gustavo Coelho. Que lembrança bacana. Ô, prefeitona! Vorta aí o teleférico pro povo passear aí, ué. É, olha que legal, né? Olha que legal. É claro que hoje a tecnologia tem que ser diferente, né, as cabines fechadas e tal. Mas já pensou você fazer um passeio de bom dia entre a serra lá, Vitão? Vendo aquela paisagem verde lá, coisa linda? É, aí sim, hein. Vendo aquela paisagem verde lá, coisa linda, 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 coisa